É preocupante, né? Muito preocupante. Olha só, agora a novidade que eu sei que vocês estavam esperando. A gente já está em contato com o Coronel Dionéi Tonete da Polícia Militar de Santa Catarina, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Muito boa tarde, Coronel. E aí, quais são as novidades para a nossa região? Ficamos sabendo que o governador assinou, então, um importante decreto aqui para a Costa Esmeralda e Vale do Rio Tijucas. Poderia explicar um pouquinho melhor? Bom, primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem, acompanham. Esse decreto, ele acaba trazendo inovações e melhorias para o Estado de Santa Catarina. Toda a Polícia Militar acaba sendo organizada dentro desse processo para que nós consigamos nos adequar à situação atual. Chegando propriamente para a sua região, a nossa Costa Esmeralda, as cidades que compõem, é importante dizer que nós estamos fazendo uma inovação ampliando a nossa presença na região e a cidade-sede do próximo batalhão acabou sendo escolhida a cidade de Itapema, justamente pelo fluxo de turismo pela população já residente e a população que acaba sendo estada nesse processo todo das ocupações de verão, principalmente. Nós sabemos que a ocupação dos finais de semana, mesmo não sendo verão, acabam acontecendo em toda a região e é importante que a gente tenha esse processo. Com essa readequação, nós fortalecemos a região também do Vale do Rio Tijucas, ali nós teremos uma companhia reforçada com a estruturação de segurança e, com isso, a região ganha a autonomia administrativa. A consequência da ampliação do efetivo, que posteriormente será em até 180 dias ampliado na região, essa é a proposição da lei, ela está a um prazo de execução de 180 dias, mas nós estaremos colocando em Itapema um novo comandante, já a partir de janeiro, colocando, então, uma estrutura, trabalhando para transformação em um batalhão de polícia militar ali nessa região importante. Mas é importante, se me permite dizer, de que agora nós iniciamos, no próximo dia 18, a Operação Verão. A Operação Verão traz um incremento de efetivo oficial em toda a faixa litorânea de Santa Catarina e a região de Itapema, de Balneário, essas regiões são muito atendidas com esse processo, e nós teremos, então, a alocação de grande parte de efetivo nessas regiões. Importante dizer de que o efetivo colocado à disposição será maior do que o do ano passado. Ano passado, nós tínhamos deslocado para as regiões efetivos da escola de formação e, esse ano, como nós formamos 30 homens a mais na escola de formação, nós utilizaremos esse pessoal também na distribuição para o litoral e que trará um incremento de efetivo em todas as regiões de Santa Catarina. E, dentro desse movimento, o que acontecia antigamente, nós trazíamos o efetivo do interior para fazer o policiamento do litoral. E, com esse movimento da formação de novos alunos sempre, no mês de dezembro, a Polícia Militar não desloca mais o efetivo do interior para o litoral, não desequilibra a segurança de Santa Catarina e faz com que nós tenhamos condições de ofertar um serviço de segurança mais adequado ao nosso litoral. Justamente, e eu acompanhava a entrevista do prefeito Paulinho, nós temos levantamentos que nos mostram que teremos um grande incremento de turismo em Santa Catarina. O nosso litoral será invadido e não será só por Uruguai, os paraguaios e argentinos. A população brasileira, que está deixando de poder viajar para outros países, estará vindo para o litoral. E o litoral de Santa Catarina, pela segurança que ofertamos, pela qualidade e pela beleza dos espaços que temos, faz com que muitos mais turistas, sejam eles brasileiros ou internacionais, venham para Santa Catarina. E nós estaremos, quando a corporação, a polícia militar, trabalhando fortemente junto com o governo do Estado para oferecer condições de segurança e que o turismo aconteça de forma segura, trazendo os dividendos e a movimentação financeira necessária para o nosso Estado também. Infelizmente, a gente, fazendo um adendo ao que você mesmo falou, vem muitas pessoas para cá. Infelizmente, a gente vê muito isso aqui nas ocorrências policiais, mas não vem somente o turista, gostaríamos que fosse somente o turista, mas vem também muitos criminosos que também são apaixonados pela nossa linda, bela Costa Esmeralda. Então, essa mudança para batalhão, da companhia para batalhão, então, promete trazer mais segurança à nossa região. Itapema e o Vale do Rio Tijucas antes pertenciam à Balneária, então, passam a pertencer Tijucas à Itapema? Exatamente essa é a distribuição planejada. Como você bem disse, hoje o Balneário acaba sendo um polo muito forte e nós entendemos que a cidade de Balneário merece um tratamento diferenciado, como nós fizemos com a cidade de Blumenau, por exemplo. Blumenau, nós temos um batalhão só para a cidade de Blumenau e as cidades circunvizinhas têm um outro batalhão que cuida. Então, nós vamos fazer esse movimento para que nós, fortalecendo a região de Itapema, colocando o batalhão, nós também possamos permitir que o batalhão de Balneário, atendendo o Balneário e o próprio Camboriú, tenha condições de ofertar melhores condições lá de serviço também. Então, melhora com esse movimento todo o litoral, toda a estrutura da terceira região, para que nós consigamos ampliar o efetivo, ampliar a prestação de serviço e trazer maior tranquilidade à população, seja ela residente, seja ela visitante, mas que nós tenhamos condições de ofertar um melhor serviço de segurança na região. Coronel, talvez, então, a pergunta para finalizar, não poderia deixar de perguntar, o senhor mesmo mencionou que, então, terá um novo comandante aqui para a nossa região, para o batalhão que será instalado em Itapema. Eu não sei se o senhor sabe, mas aqui na nossa região, o tenente coronel Éder é muitíssimo conhecido pelos trabalhos prestados à região de Tijucas, quando ele ainda era major. E, claro, a população sempre pede o retorno dele. Existe a possibilidade, então, dele retornar comandando esse batalhão? Bom, eu vou lhe dizer que eu já vinha conversando com o Éder, eu havia o retirado da região para que ele passasse por um período de preparação, e, realmente, hoje ele é tenente coronel, ele está preparado para o comando, e no meu planejamento estava o nome do Éder para comandar o batalhão de Itapema. Mas, como está tendo uma mudança também do comando geral, uma reestruturação de renovação do comando geral, nós ficaremos nas mãos do próximo comandante, que é o meu subcomandante, e que sabe que eu tinha conversado, estava trazendo o Éder para ser o comandante de Itapema. Então, esperamos que o meu subcomandante, quando assumir a função de comandante, tenha, de fato, a caneta na mão, se ele mantém esse planejamento, mas a notícia é essa, o planejado estava, e ele está alinhado para ser o futuro comandante. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Exatamente, eu diria que é nesse porte. Aproveito, agradeço sempre o apoio que a gente tem de toda essa região. No próximo dia 20 de dezembro, às 17 horas, nós teremos em Florianópolis, no nosso centro de ensino, a faculdade da Polícia Militar, os atos de passagem do comando geral. É um ato bonito, é um ato diferente, e quem quiser se fazer presente, a imprensa, principalmente, para colher algumas imagens e retratar o nosso Estado, o que acontece em uma passagem de comando geral, estão todos convidados. Coronel, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações e pela sua participação no Jornal VIP. Estamos sempre à disposição para as coisas justas da sociedade. Perfeito. Então, olha só...